Aí no vídeo que vai, que segue aí, vai ser possível vocês verem o trabalho da suspensão dianteira, do ABS, o ABS da motinha é top demais Uma frenagem muito boa Aqui já sentiu o freio traseiro, o ABS sendo acionado aqui nessa descida, né, já evitou o bloqueio da roda traseira Atenção Se inscreva no canal. 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 Show de bola. Aliás, foi feito para não travar. Se travasse, estava errado. Vou pegar um pouco de Fernão Dias aqui agora. Um terreno um pouco... A SH tem uma arrancada muito boa. Ela acelera bem de 40 a 80, ela vai com a belezinha. Também achei que ela curva muito bem. 110 por hora. Está se mantendo nessa velocidade. Estou com um pouquinho de vento. Estou com um pouquinho de vento no peito aqui contra. Agora, estou com um barco. Agora, estou com um barco de caminhão. Passou de 110. Passou de 110. Passou de 110. Quase 120. Estou com um barco de caminhão. Estou com um barco de caminhão. Com um SH, você nem escolhe o lugar para passar. Passa sossegado. Não quebra a mola. Tranquilão. É só lembrando aqui que no vídeo onde eu mostro na hora que estou mostrando o amortecedor. O amortecedor está com um clique na regulagem. A mais quatro para ser feito. No momento que eu mostro aí no minuto um. Onde eu mostro que estou freando a moto utilizando o ABS. Eu estava a 60 por hora. E acabei freando o freio bruscamente ali. Em nenhum momento, como vocês podem reparar no vídeo, a roda traseira travou. É impressionante como funcionam bem esses freios aí. Estou curtindo demais a moto. Espero ter ajudado alguém a esclarecer alguma dúvida sobre a BSH. Se está em dúvida de comprar essa ou aquela. Está aí a máquina. Eu estou curtindo demais. Me encaixei demais com a motinha. É a motinha que eu recomendo. Aí o visual da moto vai de cada um. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu provavelmente gostei demais do visual e da moto rodando. Show de bola!